Cascais foi o primeiro município a assinar o Acordo de Centralização de Competências na Área da Educação em Março de 2015. Construímos assim novas escolas e requalificámos escolas já existentes, alargando a rede pública do pré-escolar, aumentando os espaços lúdicos e humanizando os espaços exteriores. Aumentámos e qualificámos os recursos humanos não docentes. Investimos no bem-estar dos nossos alunos, qualificando e alargando a oferta do Programa de Alimentação Escolar. Alargámos igualmente o acesso ao transporte escolar gratuito até aos 14 anos e numa aposta estratégica, pedagógica e inovadora, a Estratégia do Brincar, nas atividades de enriquecimento curricular. Criámos um sistema próprio de gestão de matrículas. Apostámos na inovação tecnológica, na gestão escolar e na sala de aula com o cartão do aluno de Cascais, com a app da educação, com as salas de inovação educativa e novos métodos pedagógicos. Demos sentido à política educativa, com a aprovação da Carta Educativa e do Plano Estratégico. Trabalhamos em rede, com escolas públicas e privadas, na procura das melhores soluções educativas para Cascais. Promovemos a participação das crianças e jovens na vida das suas escolas e da comunidade. E agora? A escola pública significa que a escola também se transforma. Aquela escola que nós conhecemos, a escola da segunda, do final da primeira e da segunda revolução industrial, com aquelas filas de carteiras que muitos de nós conhecemos, uma espécie de reprodução na escola daquilo que eram os tempos modernos do Sápera. Pois bem, hoje, mesmo na própria disposição da sala de aula, as coisas modernas. Devemos mudar. Porque um dos perigos que podemos ter, e, de fato, a educação, às vezes, tem este perigo, é que inovar se converta em uma moda. Ou que inovar seja uma acção superficial. Por exemplo, algumas escolas incorporaram as tecnologias, os projetores, ordenadores ou tablets, mas não transformaram o processo de ensinamento. Foi como uma, se me permitem, modernização. Do impossível ao inevitável, só existem três componentes. O primeiro é Belief, que é acreditar a crença pessoal, a crença institucional. O segundo é Skill, e Skill é sabedoria, pedagogia. E o terceiro talvez seja o elemento mais importante, que é o Will. E o Will é vontade de fazer. Não há sabedoria nova para ensinar estudantes. Tudo o que precisamos saber para ensinar o João, a Maria, o Tyrone, o Johnny, a ler, a fazer matemática, ciência, a ser uma pessoa mais compassiva, uma pessoa mais compreendedora, já sabemos. O que falta é a vontade de fazer. É a vontade de ensinar. O desafio é nosso. A resposta está em todos nós. A resposta está em todos nós.